Bom dia, segunda-feira, boa semana pra gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Stephanie Rocha e esse é mais um vlog diário. Vim aqui numa galeria que tem Campinas, que eu não sei o nome, mas vende várias coisas, vende frutas, legumes, doces. E eu vim comprar queijo e comprar umas frutas. Bom dia, terça-feira, bom dia Brasil, vamos trabalhar. Não consegui comer tudo e olha que hoje eu só tomei café e água antes de tomar café. E eu tô bem cheia, assim. Bom dia, quarta-feira, quarta-feira de frio. Nossa senhora, e tô atrasada também. Adivinha onde eu tô e com quem estou? Tá foda, velho. Ai, ai. O Mozi, ele tá em casa essa semana porque na sexta ele vai operar. Do que você vai operar, meu bem? Joelho. Ninguém sabe que você vai operar. É. Então ele vai operar do joelho porque tá manquinho, tadinho. O que você fez no joelho? Como fode essa vida. Eu estourei o joelho. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Caiu o molho no meu fone. Fazendo o quê? Muay Thai. Que o amor era fitness, sabe? E aí lutava. E aí se fraturou. E agora tá afastado pelo INSS. Ainda não. Ainda não. Ainda não. E aí ele tá em casa e aí ele veio almoçar comigo. E depois vai pra minha casa. Que eu vou fazer marmita pro Mozi hoje. Vocês vão ver isso. Olha que evolução. Acabou o lanche. Agora o Igor vai ser Igor Fitness. Igor barra Gabriela Pugresi. Oi meninas. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo maravilhoso. Fala oi amor. Oi gente. Gente ele só pegou o celular porque eu falei. Cadê você? É verdade. Só peguei o celular porque a Esther falou. Se a Esther não tivesse falado. Eu não tinha penho. Sabe? Gente. A Esther é foda. A Esther é foda. Ela falou. Eu falei que se ela fizesse as marmitas eu ia comer. O que vai acontecer? Eu vou fazer a cirurgia no joelho. Vou ficar um mês em casa de cama. E eu gosto de comer né? Dá pra ver né? É. Dá pra ver o tamanhozinho né? E ela fez as marmitas ó. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Ah é pra vocês tapam esse take. Vou fazer outro take. Essa aqui é de carne. É arroz, feijão, arroz integral, feijão, carne. E o que mais você colocou aqui? Salada. Não gosto de cenoura? É, arroz com cenoura. E aí cenoura? Não tem mais salada? Não, porque você não gosta. Mas você vai comer alface tomate, não vai? E a outra? E frango? Estrogonofe de frango e cenoura? E frango. É melhor que nada, porque eu não comia nada né? É, porque eu tenho que comer arroz e não é nada. Hã? Tá ótimo. Hã? Você vai comer o que? De café da manhã? Ovo. Hã? Hã? É que frango. O que eu vou comer de café da manhã? Ovo. Carne de gato. Misha? Misha? Fala miau. Misha? Fala miau. Obrigado pela sua participação. Seus fãs te adoram. Fala miau pro seu fãs. Cadê a Misha? Fala miau pro seus fãs. Beleza. Depois a gente vai mandar alguém traduzir o que ela falou. Fala, tô falando tchau pro seus fãs. Fala miau. Misha? Misha? Aí essa primeira semana que ele for ficar na casa dele, ele vai comer marmita normal. Então, com três colheres de arroz, duas de mistura e salada. Salada de alface ou tomate, que vão fazer na hora pra ele. E aí a próxima semana eu diminuo. Aí eu vou colocar duas colheres de arroz. Mas por enquanto eu vou deixar ele com a mesma quantidade, pra ele não sofrer tanto. Na próxima semana a gente diminui na quantidade. Eu fiz arroz integral com cenoura. Fiz um estrogonofe light, assim, né? Com ketchup zero, mostarda zero. Creme de leite zero também. E fiz a carne de panela que eu faço pra mim. Eu usei esse ketchup aqui, ó. Vocês que querem saber a marca de ketchup zero, eu usei essa. E mostarda, essa daqui. Aí eu fiz um bolo de cenoura pra ele. Mas pra ele comer essa semana, porque ele não tá de dieta essa semana. Mas é isso. Projeto Moze Fitness. Fala. Boa noite, quarta-feira. O que mais? Vocês vão falar bom dia, quarta-feira? É, feio. Vocês vão falar boa noite, quarta-feira. Não. Ai, meu peru. Deu saudade da cadeia. O que? Amor, o que mais que eu fiz pra você? Gente, eu raspei o joelho, ó. Deu uma zoeira. Eu realmente vou fazer uma cirurgia, que o bolo vai raspar o joelho. Foi? O que mais que eu fiz? Bolo. Falta o melhor bolo aqui no meu bolo. Fala do meu bolo, fala que é o melhor bolo. Tá ótimo o seu bolo. Não, tem que falar que tá ótimo. Tem que falar que é o melhor bolo. Mas é o melhor bolo de cenoura. O meu irmão falou isso. Sério? Se o meu irmão falou que o seu bolo de cenoura é muito bom. Ah, o Yuri gosta do Yuri. O que você esqueceu de compartilhar? Que saiu vídeo novo. Ah, então é assim. Sai o vídeo. Ele não fala nada. Eu esqueci, meu irmão. Tá bom, bom, meu irmão. Tá? Você é do Igor de aprovação. Ó. Como diria Beyoncé, se você gosta, coloque um anel nele. Eu que comprei e coloquei. Não, ao contrário. Ai, amor. A Stephanie quer ideias do que a gente vai fazer nos próximos vídeos. O que vocês querem da Stephanie? Vocês têm uma ideia? Nudes. Nudes não vai rolar. Não, só pago. Agora, se vocês falarem assim. Não, a gente paga pelos nudes da Stephanie. Então tudo bem. Vocês pagam pra mim e a gente libera os nudes. É pra você. O nudes é meu e é pra você. Quantos reais por foto? Escroto. Filho. Sou sexy, né? Esse corpinho aqui, ó. Vale muitos dias. Se tiver uma mensalidadezinha, pelo menos, a gente faz alguma coisa, né? O que você acha? Vou posar em uma. O que você acha? Pra Playboy? Uhum. Você acorda, quer? Você acha que meu corpo vai? Se pagar. Se pagar até eu poso. Eu devo posar? Eu devo posar? Eu devo posar? Perfeito. Bom dia. Quinta-feira. Olha meu olho. Olha quem tá aqui pra dar bom dia pra vocês hoje. Bom dia. Que delícia. Ai, gente. Olha o que eu vou comer. Não podia. Porém, a gente vai comer. Porque minha mãe que trouxe. Folhado. De frango atubiri. Frango é fitness. Não, amor? Frango é fitness. Isso daqui. Frango é fitness. Assim como Coca-Cola é fitness. Ai, ai, Deus. Sou a moça pra casar. Oi, meu povo. Acabei de chegar do serviço. São quase 11 horas da noite. Estou morrendo de fome. Fiz steak, nuggets, né? E batata frita na airfryer. Que não precisa de óleo pra fritar, então fica mais saudável. Guaraná. E comendo arroz branco com feijão que minha mãe fez. Porque eu tô morrendo de fome. Sério, gente. Hoje eu entrei 10h30 no serviço. Aí eu tinha que trabalhar até as 7h30. Só que aí tinha uns negócios pra terminar lá. Então acabei ficando até as 10h. E vou comer, tomar um banho e, ó, dormir. Bom dia, sexta-feira. Esqueci de passar batom, mas partiu trabalhar. Beleza, sábado. Bom dia, sábado. Tô indo trabalhar. Ontem eu nem apareci aqui na hora da janta. Porque eu fui na minha avó, dei banho nela. Porque ela não tá muito bem de saúde. Teve uns probleminhas aí. E queria pedir oração pra vocês. Mas ela tá bem. É porque ela vai fazer uns exames. E a gente tá bem preocupada em relação a esses exames. Mas vai dar tudo certo. O Igor operou ontem. Ele tá bem. Graças a Deus. Deu tudo bem na cirurgia dele. Eu tô esperando ele ter alta. Pra eu poder ver se eu vou pra lá hoje. Ou se eu vou amanhã. Ele só vomitou depois. Que voltou da cirurgia. Mas normal, né? Da anestesia. Ai, gente. O Igor tá aqui. Ó o joelhinho dele. Tadinho. Tô aqui cuidando dele. Tô cuidando de você, amor? Oi? Tô cuidando de você? Não. Tá ajudando de mim. Ok. Namorada pra essas coisas, né, Brasil? Meu dente tá suja. Novidade. Mas você tá bem? Não. O pessoal vai perguntar. Você morreu. Tô bem, gente. Tô bem. Tô ótimo. Tô ótimo. Como sempre, né, Brasil? Tô aqui. Ele tá onde? No celular. Ah, que dó de você, né, meu bem? Eu não entendi. Gente, coloca aí, hashtag Igor dá atenção pra Stephanie. Não coloca, não. Coloca Igor dá atenção pra Stephanie. Vão no Instagram dele e escreve hashtag Igor dá atenção pra Stephanie. Hashtag Igor larga o celular. Isso. Coloca, gente, Igor larga o celular. Que o próximo vídeo ele vai mandar todos os beijos que tiver pra ele mandar. Deu. E se eu serem Pegá-los e tentarem Pokémon Juntos teremos que O mundo defender Pokémon E se eu serem Pegá-los e tentarem A ser grande a emoção Pokémon Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Aê! Vocês ficaram perguntando Cadê o vlog? Cadê o vídeo? Meu Deus, cadê a Stephanie? Apareci, gente. Foi esse o vlog da semana. Filmei pouco Porque a semana passada Foi uma semana bem difícil Porque vocês podem ver Que a minha avó não apareceu muito Porque ela não tava muito bem Então foi bem tenso por causa disso Foi a semana que o Igor operou Também foi a semana Após falecimento de uma amiga minha E eu fiquei bem mal, sabe? Então por isso que Eu Não filmei muito pra vocês E não teve muito conteúdo Essa semana Agora Essa Que você tá assistindo esse vídeo No caso, sexta-feira Eu tô bem Regradinha Então caso vocês queiram saber Spoiler Do que eu estou comendo Do que eu tô fazendo Na minha vida Vão lá no Instagram Fit Que eu estou postando tudo Tô postando bastante no Instagram Então vão lá me acompanhar No domingo Eu não filmei muito Porque o Igor Ficou bem mal Ele não tava conseguindo dormir O joelho tava doendo muito Acabei ficando em Americana E aí eu fiquei com ele Né? Não fizemos nada Assim, sabe? Ficamos só assistindo filme E fiquei lá com ele Cuidando dele Mas Eu acho que A semana que vai vir Vai ter mais conteúdo pra vocês Assim, espero A vaquinha continua rolando Eu queria muito agradecer Quem tem ajudado Vocês estão me perguntando, né? Como que eu vou fazer Pra sair com uma câmera grande Na rua Gente, eu vou continuar gravando Com o meu celular A câmera É pra eu gravar lugares específicos Por exemplo Quando eu viajar Ou For pra algum lugar legal E poder levar vocês Com uma qualidade boa E gravar vídeos Sobre outros temas Ou vídeos específicos Que vocês pedem pra eu gravar E que não dá pra eu mostrar Aqui em vlog, sabe? E é isso Porque eu quero muito mostrar Por exemplo Comprinhas As roupas que eu faço Look do dia Falar sobre Vídeos específicos Sobre a bariátrica Sobre reeducação alimentar Mostrar como faz Minhas marmitas Eu quero mostrar tudo isso E eu não posso mostrar Porque eu não tenho uma câmera Só tenho o celular E o celular Eu só consigo gravar assim Como eu mostro pra vocês A Majô tá aqui ainda, tá? Oi, gente A Majô tá aqui A Majô tá aqui E é isso Então vão lá Participem da vaquinha Tem 955 Lembrando que a metade Desse valor Foi o presente de aniversário Que o Eric me deu O resto foi de vocês Mas eu tô muito feliz Com quem contribuiu E quem pôde ajudar Eu sei que O Brasil tá passando Por uma crise Que não é todo mundo Que tá trabalhando E não é todo mundo Que consegue ajudar Mas quem mesmo assim Conseguiu ajudar Mesmo com todos esses problemas Conseguiu ajudar um pouco Na vaquinha Tô muito feliz Então obrigada Um beijo Obrigada por tudo Vocês são incríveis Estamos quase Aí com 8 mil Estamos com 7.500 já Faltam 500 inscritos Para 8 mil Tô muito feliz E vamos ver se a gente consegue Chegar a 10 mil Até o final do ano É nóis gente Beijo Arrivederci Tchau 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 Tchau